Olha o que eu achei aqui na pia. Um escorpião, né? Agora, de onde veio esse escorpião? Na pia, né? Aí eu tenho isso. Será que foi? Esse buraco entre a torneira e a parede, vem capaz, né? Ou pode ter vindo de debaixo da pia também, né? Aí o bichinho, ó. Todo tranquilo. Tchau, tchau.